Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus Olhei pro céu e até me orei Nem graças a Deus por ter enfim encontrado amor Sempre esperei com todo a dor Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia Eu não sabia que você existia Eu não sabia que você existia